Tua mãe vai adorar os presentes aqui da Cate. Vem aqui, a Silvana vai me ajudar? Dá uma olhada nesse conjunto de biquíni, gente. O bojo, R$ 49,00 à vista e a tanga coração, R$ 53,00. Quais os tamanhos que a gente encontra aqui? Do P ao GG. Agora tem maiô, gente. Várias estampas. Tá saindo R$ 91,00 à vista. Quais os tamanhos, Silvana? Do P ao GG. E na academia tem o top, a R$ 38,00 à vista e a calça, R$ 87,00 com várias estampas e cores pra você. Endereço? Duque de Caxias, 224. Tem na Cuxí de Almeida, tem na São Leopoldo e também na Barão, lá em Birigui. Vem na Cate.